Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e se inscreva aqui. Agora vamos falar sobre o Cássio Nunes e sobre os deputados bolsonaristas e por que é um tiro no pé. Olha só, vamos supor que o Francis Kine não fosse candidato a deputado estadual. Francis Kine, ele foi cassado, estava inelegível por oito anos. Ok, há sete anos e meio agora. Então ele não seria candidato nessa eleição nem na próxima. Então, o que acontece? Francis Kine teve mais de 500 mil votos no Paraná, que é uma coisa muito grande. A maior eleição proporcional da história de um deputado estadual no Brasil. Se o Francis Kine não é candidato, o que acontece com esses 500 mil votos, que é voto pra caramba? Esses votos se dissipam. Esses bolsominions que votaram no Francis Kine vão votar em outros candidatos bolsominion. Mas e se o Francis Kine tem o mandato devolvido, como teve pelo Cássio Nunes, e ele participa da eleição e ele é cassado lá na frente? Sabe o que acontece com esses votos dele? Vão pra lata do lixo. Então são 500 mil votos de bolsominions que vão pra lata do lixo. E aí tanto o Francis Kine quanto os que ele ajudar a eleger vão perder o mandato. Então, esse é o tamanho do tiro no pé que tá dando o Cássio Nunes. Olha só, o mesmo vale pro outro deputado federal, pro Valdevan 90, se ele participar da eleição. Agora, olha só como foi a decisão do Cássio Nunes. Os deputados recorreram ao STF e o Luiz Fux. Luiz Fux é um dos maiores covardes que já nasceram em solo brasileiro. Quando você olha o mapa, o mapa mundi, o mapa mundi, tem ali uma área que é o mapa do Brasil, né? Que ali é a parte do Brasil. Naquele solo, em toda a história, nasceram muitas pessoas corajosas e muitas pessoas covardes. Entre os covardes, no top ali, não sei, top 100, top 50, top 10, está Luiz Fux, ministro atual presidente do Supremo Tribunal Federal. O Fux permitiu uma manobra do Cássio Nunes, que nenhum outro ministro permitiria, mas o Fux é covarde, e eu falo aqui covarde. O Fux permitiu, e por isso o Cássio Nunes pôde se tornar relator desses dois processos. Então, o Cássio Nunes se tornou relator, e como relator, o Cássio Nunes, que ele está completamente isolado na STF por decisões dele que são completamente fora da lei, decisões completamente ilegais, o Cássio Nunes foi lá, rasgou a lei novamente, ele fez uma decisão de um tribunal superior, do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e aí ele monocraticamente devolveu o mandato aos dois. O Arthur Lira, que é um bandido de marca maior, e aí eu falo, se dos maiores covardes, um deles é o Luiz Fux, dos maiores bandidos, temos aí Arthur Lira como exemplo, ao lado de Bolsonaro. O Arthur Lira, quando o deputado federal, Valdevan 90, teve o mandato cassado, o Arthur Lira demorou um mês, e eu lembro que eu fiz um vídeo aqui na época, ele demorou um mês para tirar o mandato dele, e pelo coeficiente eleitoral, tirando os votos do bolsonarista, ele perdia o mandato no deputado do PT, era eleito. Ok, e teve o mandato no lugar dele. Ok, o Arthur Lira demorou um mês para dar o mandato para o deputado do PT e tirar o mandato do bandido bolsonarista. Ok, agora o Arthur Lira não demorou nem 12 horas, 12 horas, para tirar o mandato do deputado do PT e retomar o mandato do bandido bolsonarista. Aí, olha só, no caso lá do Francis Kine, ele está esperando, mas também a Assembleia Legislativa lá do Paraná vai ser rápida também, em tempo recorde, vai dar o mandato para ele, para os outros três, quatro bolsonaristas, estão em passe se vão entrar três ou quatro, então está uma confusão danada, os deputados entrando na justiça. Aí, olha só, o PT, que é o partido do deputado cerrado, ou não o deputado que perdeu o mandato, recorreu, e também já recorreram da outra decisão do Francis Kine. Então, as duas decisões já recorreram. Aí o que acontece, isso vai ter que ser levado ao plenário, ao plenário, segundo o Cássio Nunes, mas não é ele quem decide, é o Fux, mas vamos falar, Fux é covarde, o Cássio Nunes diz que vai para o plenário da segunda turma, mas tem uma coisa, quem escolhe quando é pautado alguma coisa é o relator, o relator é o Cássio Nunes. Ele pode sentar em cima do processo e falar, vamos pautar isso ano que vem. Porém, há uma corrente no STF de vários ministros, agora mais ainda porque estão todos contra o Cássio Nunes, porque ele gerou uma crise institucional sem precedentes, nunca na história um ministro monocraticamente tinha rasgado a lei para desfazer uma decisão de um colegiado, colegiado foram sete ministros, não qualquer colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, pois bem, de uma corte superior, ou uma crise sem precedentes, então tem uma corrente muito forte no STF, dizendo que não, não é o relator quem escolhe quem pauta, é o presidente. Porém, o presidente da segunda turma é o Cássio Nunes. E aí, em setembro, muda o presidente e assume o André Mendonça, que é outro cachorro do Bolsonaro, cachorrinho do Bolsonaro. Ou seja, os dois poodles do Bolsonaro é quem escolhe quando isso vai ser pautado. Então tem uma chance disso não ser pautado até a eleição, a não ser que o Luiz Fux tome algum comprimido, algum remédio que dê coragem para ele. A não ser, tem gente que quando bebe fica mais corajoso. Bebe aí uma cachaçinha, vai Luiz Fux, uma vodka, sei lá, um whisky. Vai, toma coragem, covarde. E pauta no plenário, logo no plenário do STF, aí são 11 ministros e aí vai ser uma derrota acachapante para o bolsonarismo. Ok, se não, fica nas mãos do Cássio Nunes e é muito provável que ele só paute isso no ano que vem. Ok. Ou se ele não pauta no ano que vem, no ano que vem muda o presidente da segunda turma, aí vai ser o Lewandowski, aí o Lewandowski vai poder pautar. Olha, se ele pautar isso antes da eleição, por acaso, isso foi pautado, o Fux tomar coragem e tudo mais, e pautar antes da eleição, ok. Aí o que acontece? Aí acontece que os deputados vão perder o mandato. Bom, ótimo. Fica como estava há alguns dias atrás. Se não for pautado, os dois deputados, eles não estão mais inelegíveis por conta da decisão do Cássio Nunes. E aí o que acontece? Acontece que esses deputados vão concorrer à eleição. É o que acontece? Acontece que o Francis Kine vai ter uma votação histórica novamente, não tanto quanto em 2018, que o bolsonarismo era muito mais forte, mas vai ter uma votação muito grande. Vai eleger pelo menos um ou dois deputados junto com ele. E aí o que acontece? Acontece que quando a decisão do TSE foi referendada pelo STF, o Francis Kine vai perder o mandato e os votos dele vão ser tornados votos nulos. Então vão vários votos de Bolsominion, aí vão falar, se teve 500 mil na eleição passada, 580 mil, se eu não me engano, nessa eleição, vamos supor que ele tenha 300 mil votos. São 300 mil votos de Bolsominion para deputado que vão para a lata do lixo. Então, eu não sei o que é pior para o bolsonarismo. Se o STF tirar o mandato deles agora ou se esperar para tirar depois da eleição. Eu vou falar, é pior tirar depois da eleição. A única coisa ruim é que um deputado do PT perdeu o mandato. Mas fora isso, no lugar do Francis Kine tinham assumido outros deputados que também eram de direita. Então sai direita, entra direita, mesmo lixo. Lixo maior, lixo menor, tudo lixo tóxico, tudo se você tocar, você se contamina. Então, não muda muito. Muda no caso mesmo do Valdevan 90, que é um bandido bolsonarista, e entra no lugar de um petista. Nesse seria até bom, até porque ele não teve votação histórica, que isso fosse desfeito. Mas eu vou falar, vai depender da coragem do Luiz Fux? Eu falo, olha, é mais fácil depender, às vezes, às vezes não, qualquer coisa, da honestidade do Bolsonaro, olha que ele não tem honestidade nenhuma, do que da coragem do Fux, que a coragem do Fux é negativa, assim como a honestidade do Bolsonaro. Então, a coisa está difícil aí. Aí vamos falar do Cássio Nunes. Começaram ministros do STF a vazar para a mídia, e aí, sempre em anonimato, vamos lembrar, o STF está agora, eles estão com uma estratégia que é um ministro que não fala mal do outro. Exatamente, porque estão sendo atacados pelo Bolsonaro, estão sendo atacados por todos os lados, né? Vamos lembrar, a última instituição que está salvando a democracia no Brasil hoje, e quando eu digo democracia, é o fato de ter eleição, porque democracia mesmo, a gente não tem, porque a eleição de 2018 tiraram o candidato que era líder nas pesquisas num grande acordo nacional com o Supremo com tudo. O Supremo plantou e está colhendo o que plantaram. Pois bem, agora, o STF, os ministros estão sob ataque, então eles não falam mal uns dos outros mesmo do Cássio Nunes. Mas eles estão vazando para a mídia que agora, ministros do STF que sempre articularam contra qualquer impeachment de ministro do STF porque eles não queiram abrir um precedente, precedente de que, olha, pode haver impeachment de ministro do STF. Entra isso na cabeça da população, ó, um ministro que fizer alguma coisa errada pode sofrer impeachment. Nossa, eles jamais quiseram um precedente assim, agora, eles já dizem, não, ninguém vai articular contra o impeachment do Cássio Nunes. Então, se em algum momento houver maioria no Senado e algum senador entra com pedido de impeachment do Cássio Nunes e o presidente do Senado fala, vote, nenhum ministro do STF, todos vão lavar as mãos, fala, não é problema nosso, tira esse cara daqui. Vamos lembrar, o Cássio Nunes, ele foi, Cássio Nunes Marques, ele foi indicado pelo Bolsonaro do STF depois de um acordo entre Bolsonaro, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. A primeira coisa que o Cássio Nunes fez foi trair o Gilmar Mendes. A primeira, e eu lembro na votação da suspeição do Sérgio Moro, o Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes falou um monte, falou, a gratidão é não sei o que, você é um ingrato, você é isso, o Cássio Nunes com aquela carinha de bunda dele, ficou desse jeito, ele tá plantando e vai colher um impeachment no Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu falo, nessa eleição, vote em deputados e senadores de esquerda, a gente precisa derrubar esse bandido.